P Fala galera, beleza? Aqui é o Rinaldin, tá começando agora mais um vídeo aqui no canal E hoje meus amigos, eu tô trazendo pra vocês um desafio do alfabeto Temos aqui como vocês podem ver, todas as letrinhas do alfabeto E o desafio que nós vamos gravar com elas é As letras decidem o que nós vamos comer Como que vai funcionar esse desafio? Basicamente a cada rodada nós vamos tirar uma letrinha na sorte E aí a produção vai trazer pra gente três alimentos que começam com essa letra que nós sorteamos Se fosse S, por exemplo, a produção poderia trazer pra gente salsicha, sanduíche e salmão, por exemplo E aí nós vamos sortear quem vai comer cada uma dessas três comidas que a produção trouxer E é essa a graça do vídeo Porque tem comidas gostosas que começam com a letra S, como sanduíche E tem comidas que eu não gosto tanto, como sardinha, por exemplo Então na mesma rodada, a mesma letra pode trazer alimentos bons e alimentos ruins pra gente comer É um jogo totalmente de sorte, mas que vai ser muito épico Mas antes do vídeo começar, galera, eu já queria lembrar você que tá vendo esse vídeo De não esquecer de deixar o seu like Vamos tentar bater nesse vídeo a nossa meta de 100 mil likes Tendo 100 mil likes eu trago a parte 2 desse vídeo pra vocês Então o seu gostei é realmente muito importante Não esqueça também de se inscrever no canal caso você não seja um inscrito Pra você não perder nenhum vídeo que eu posto aqui no YouTube Eu tenho postado agora dois vídeos por dia Isso mesmo, dois vídeos por dia pra vocês Então, mano, é realmente muito importante você ser inscrito pra você não perder nenhum Fora a galera que tá dando trabalho pra caramba postado antes por dia pra vocês Então, mano, na boa, se inscreve aí pra mostrar aquela moral pra gente Caso você já seja inscrito, eu te convido a me seguir no meu Instagram e no meu TikTok Nas duas redes sociais, meu nome é arroba Renaldinho E eu posto muita coisa pra vocês por lá também Agora que eu já falei tudo que eu tinha pra falar, podemos começar Vambora Eu tenho uma dúvida Você tem dúvida? Carol tem uma? Quero são Não tem dúvida não O que você tem? Quero são Ah, tá A sua dúvida é que horas são? É Tudo bem? Tudo bem? Não quer falar a hora? Tudo bem, vou começar o vídeo Então vamos começar aqui, ó Virando todas as nossas letrinhas de cabeça pra baixo Porque, mano, vai ser um desafio todo de sorte, meus amigos Vamos dar uma embaralhada aqui nas nossas letrinhas E... beleza! Agora, vamos começar assim Brenner, eu vou te pedir pra você tirar uma dessas letrinhas aqui na sorte pra gente Tá, eu tô sentindo que minha mão tá querendo escolher esta Então vamos lá, vamos pegar... eu tirei a letra M É, letra M M pode vir macarrão, pode vir mussarela, pode vir... Picles Maionese Picles? Hambúrguer Bacon É M, Niclo, só comida pra gente é M Ah, achei que era o que eu queria comer Enfim, sendo assim, agora a produção vai trazer pra gente três comidas que começam com a letra M Independente se a comida for boa ou se ela for ruim E chegar aqui, um de nós três vai ter que comer Miojo começa com letra M e é a comida de número 1 Marshmallow, comida número 2 Dessa forma, eu vou pegar meu miojo, que é a comida número 1 E eu vou pegar meu marshmallow, que é a comida número 2 Ai, que delícia Galera, eu amo marshmallow Não, não tinha coisa melhor que eu poderia sair nessa rodada Meus amigos, eu amei essa letra M, tá? Eu amo miojo Hum Hum Eu sou que tá muito bom Mano, eu tirei mel, né? Mas pra falar a verdade, eu gosto Primeira rodada finalizada E pelo visto até o Nicolas, que tirou o número 3 Que supostamente era a comida ruim Se deu bem É, foi tranquilo Vamos então agora sortear a próxima letra Bom, como o Brenner pegou a letra na outra rodada Eu acho que eu que vou pegar agora essa letra aqui Deixa eu ver, deixa eu ver É... Meu coração tá mandando pegar... Essa Hum Letra C C me lembra chocolate Cachorro quente Bacon Bacon Enfim, produção, pode trazer pra gente As três comidas que começam com a letra C Comida de número 1 com a letra C Cebola Comida de número 2 Cebolinha E comida de número 3 Chantilly Caraca Nenhuma das comidas que a gente falou que são gostosas Vieram, né? É, veio totalmente o contrário, na verdade Meu Deus do céu Pelo visto Só quem tirar Chantilly Vai se dar bem nessa rodada Bom Vou começar agora com você, Brenner Tá Então Nessa rodada Eu fiquei com o número 1 Pelo menos Eu não vou ficar com a cebola grande, né? Eu no meu caso Vou ficar com O número 2 Ah Ah, filha Mano, eu queria tanto uma cebolinha É tão saudável e verde Eu adoro tanto Mas tirei um chantilly Bom, já que eu tirei o número 2, né? É, bom que eu já tirei o número 3, né? É E eu, já que tirei o número 1, né? Eu vou até comer de uma vez Porque vocês ainda vão conseguir saborear alguma coisa, entendeu? Eu, sinceramente Acho que não tem nem como me dar bem nessa rodada, viu? Pronto Descasquei minha cebola Agora Só comer Foi horrível Agora Vamos lá, né? Que eu vou ter que comer a cebolinha, né? Brenner é comer a cebola Ou comer a cebolinha, né? Vamos lá Ah, mano, chantilly Eu queria tanto um brócolis Ou um bacon Vou pôr aqui pra vocês verem, ó Pelo visto, gente Até o Nicolas Que tirou chantilly Não gostou dessa rodada Vamos pra próxima, então Bom, gente As nossas letrinhas já estão aqui Como eu e o Brim Já surtimos uma letra Agora eu queria pegar uma letrinha você, Nicolas Vamos lá, eu habito Letra A Letra A Me lembra amor Amora Amora Ameixa Abacaxi Bacon Abacate Mas... Tudo da hora você fala bacon Pelo amor de Deus O meu sonho Deixa eu confessar aqui O meu sonho é que um dia apareça bacon Aqui Nunca apareça Mas com a letra A não vai aparecer, meu filho Mas só tem comida ruim nesse canal? Enfim A de amor Eu tô confiante com a minha comidas gostosas pra gente Produção, pode trazer pra gente as comidas Comida de número 1 Almôndega Comida de número 2 Ameixas E a comida de número 3 Alho É, galera É... De todas as comidas aqui A mais gostosa é a almôndega, né? É... Vamos ver quem vai comer o quê Dessa vez Eu vou começar solteando Ah... Eu vou comer agora A comida de número... Ah... 1 Que é justamente A almôndega Tá Eu, pelo visto Tirei aqui O número 3 Sobraste pra mim Número 2, né? Não sei porque que eu tirei Mas tá aqui, ó Número 2 Ameixa Eu comecei a ter sorte nesse jogo, gente Estou muito feliz Eu não Eu definitivamente não Eu aqui tirei O único Que é péssimo Pra comer Os outros Você pode até não gostar e tudo mais Mas isso aqui eu Duvido que alguém goste de comer cru Assim Mas tudo bem Vamos lá Esse negócio arde Nó Eu não posso reclamar de nada Porque isso aqui é bolinha de carne Hum... Hum... Ó Tá gostoso demais Me dei muito bem, mano Que isso, mano? Tem um negócio aqui dentro É o caroço Não, mas é bom É doze Sabe o que que parece? Uma uva mutante Mano É muito bom Renato Você quer ameixa? Não Então aqui você deixa Então tá bom Hum... Vamos pra próxima rodada Bom, gente As letrinhas já estão aqui de volta E agora, Breno Você que vai tirar uma letra Pra gente ver o que a gente vai comer Tá Eu vou mexer aqui bem Dar uma embolada Tal Embaralhar bastante Eu acho que Vou pegar uma aqui pertinho de mim Vou pegar essa Eu tirei a letra B Nicolas Agora sim que é o B de bacon Que você tanto falou, mano Uh... É verdade? Comida de número 1 Banana Comida de número 2 Brócolis E a comida de número 3 Bacon Mentira Brenner Vai na fé, mano Nossa, pelo amor de Deus Só não quero brócolis Só não quero brócolis Vem o bacon Vem o bacon Por favor É Número 1 No meu caso Eu fiquei aqui Com o número 2 Bacon Não quero não Como assim, Nicolas? Eu queria abacate Não, mas você pediu bacon Todas as rodadas Nas outras Essa eu quero abacate Mas abacate é com A Não é com B Não é abacate, não? Não é abacate Aqui hoje agora só tem bacon Vamos comer bacon Pode trocar, não? Vou pegar aqui O brócolisinho da minha Não, não Não pode? Não, não, não Vai comer o bacon Não tem nenhum peixe em cru, não? Não, bacon, bacon, bacon Ah Eu queria ter ficado com bacon, né? Mas Fiquei com o banana Tá melhor do que o brócolis Pra falar a verdade, sabe? Então Vamos comer aqui Uma vitamina, ferros e proteínas Sais minerais Tudo que a nossa banana Pode nos oferecer Bonapé Olha, uma cambalhota Mas tá boa Queria tanto bacon Queria tanta banana Tudo mesmo, brócolis Vamos pra próxima Letrinhas já estão na mesa Vamos agora Sortear mais uma letra Pra gente comer Deixa eu ver Deixa eu ver Eu vou pegar Essa aqui P Pode trazer pra gente então As comidas com a letra P Comida de número 1 Tem aqui palmito Comida de número 2 Pimenta E comida de número 3 Ai, tá pesado Esse peixão Meu Deus Não, velho Não tem nada bom nessa rodada Bom, vai na fé Brenner Ai, vamos lá Vamos ver o que saiu pra mim Não 3 O Brenner Deu o azar de tirar o peixe Mas continua só tendo comidas ruins Eu tirei O número 2 Ai, sobrou pra mim Esse negócio aqui Não sei o nome Número 1 É meu palmitão aqui Não tô vestindo isso não Nem eu Bom, eu já não vou nem perder tempo Mano, já sai com isso Joga começo logo Pimenta Ô letrinha Perro em essa Tá quente Que barbelego Eu nunca comi isso Na minha vida Eu nunca comi isso Larissa Eu não vou conseguir Você não quer? Eu tenho mesmo que encostar a boca nisso Com certeza Mas pelo menos uma bitoquinha, né? Um beijinho Um beijo num peixe Uhum Fedido Finge que é sua namorada Imagina ela aí Você respeita a minha namorada, Larissa Uma namorada totalmente diferente desse peixe aqui Tá, sua namorada é cheirosa É, não tem nada a ver com peixe Mas sei lá Usa sua imaginação Dá um beijinho nesse peixe logo Tá bom Tudo bem Peixe Amor Nada pessoal Gente Tá bom, né? Pior rodada Pior rodada Eu até queria fazer mais rodadas com as letrinhas Mas depois dessa Eu acho melhor encerrar o vídeo Porque o rodada é horrível Bom, gente Eu vou finalizar o vídeo por aqui, tá? Me desculpem, mas não dá Se você gostou do vídeo Não esquece de deixar o like, tá? Ora que, mano Não foi fácil gravar Merece muito o like de vocês Não esqueça também de se inscrever no canal Se vocês não forem inscritos Pra não perder nem o vídeo Que é muito importante De seguir no meu Instagram No meu TikTok Nas duas sociais Já estão cansados de saber É igual o canal É Inaldinho O canal dos meus amigos Também estão na descrição E é isso Até o próximo vídeo Valeu Falou E PÁ Tchau 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 Obrigado.